Grand Prix Senai de Inovação estimulou o pensamento criativo e o empreendedorismo. Os alunos dos cursos profissionalizantes foram desafiados a apresentarem soluções para a indústria. As melhores ideias foram premiadas. A final do Grand Prix Senai de Inovação reuniu seis equipes formadas por alunos dos cursos técnicos em meio ambiente e edificação do SESI e Senai de Terezina. As seis escuderias receberam um desafio, encontrar soluções para otimizar o trabalho e resolver problemas de indústrias alimentícias. Cada equipe teve três minutos para apresentar seus projetos, que foram analisados por uma banca de especialistas nas áreas de alimentos, bebidas, mercado e tecnologia. O objetivo do Senai é justamente que os alunos, eles criem ideias para solucionar esses problemas apresentados, onde eles vão estar trabalhando em equipe, a resolução de problemas, tudo com a temática focalizada na indústria 4.0. Os participantes tiveram que convencer da melhor forma os jurados. Boas ideias não faltaram. Nós investimos na tecnologia do software, uma indústria voltada para o software. O software controla e monitora tudo através da tecnologia. Isso vai aumentar a produção, vai diminuir o custo e vai beneficiar bastante a empresa. Enquanto os jurados tomavam a decisão, as equipes participaram de uma divertida aula de dança, comandada pelo professor de Educação Física Romulo Franco. Depois de analisar todos os projetos, enfim, os jurados deram o resultado. E a escuderia de cor preta levou a melhor. A gente não inovou, a gente foi atrás de uma coisa já existente, mas uma coisa inovadora e barata para o mercado. Todos são vencedores, não foi só o primeiro, o segundo, todos esses garotos são vencedores. Você vê o entusiasmo, são garotos incríveis, que em 16 horas eles encontraram a solução, o desafio real da indústria.